Oi gente, hoje eu vou trazer um tema que eu gosto muito de falar sobre ele que é as crenças limitantes e as ondas cerebrais na verdade o nome do título de hoje, do vídeo é Desvendando as Crenças Limitantes Baseado na Neurociência gente, tem um grupo jogando futebol aqui embaixo então estão gritando um pouquinho, são as crianças brincando mas eu vou continuar, mas não se assustem não com os gritos que podem surgir no vídeo, tá bom? fechei tudo, mas pode ser que o barulho continue então no vídeo de hoje nós vamos entender como as nossas crenças limitantes são formadas analisando o funcionamento do cérebro se baseando nas ondas cerebrais e nos processos cognitivos que estão por trás delas então com esse conhecimento você vai entender porque as nossas crenças se formaram sem tantas resistências em um determinado período de nossas vidas e o quanto o nosso meio social e cultural também acabam influenciando na formação de crenças já que as crenças limitantes e fortalecedoras muitas vezes são transmitidas através do nosso ambiente familiar, do nosso ambiente social e do nosso ambiente cultural então fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender, tá bom? Olá seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia terapeuta de expansão da consciência e mentora de mentalidade eu tô aqui pra te ajudar a expandir cada vez mais a sua consciência e se você ainda não está inscrito aqui no canal Seja Grato Sim já se inscreve, ativa o sininho assim você receberá as notificações de vídeos novos e já aproveita, deixa um like nesse vídeo e no final do vídeo, gente, deixa o seu comentário se você gostou, se fez sentido pra você porque isso também ajuda muito o nosso canal, ok? e eu tenho certeza que o conteúdo do vídeo de hoje vai trazer muita clareza pra vocês então, gente, olha só todas as nossas experiências, né? tudo que a gente passou na nossa infância desempenharam um papel fundamental na formação das conexões neurais que acabam influenciando os nossos comportamentos nos dias de hoje, nos dias atuais e isso acontece por quê? porque o cérebro de uma criança está em constante desenvolvimento está em formação e as experiências vivenciadas durante os primeiros anos de vida tem um impacto muito forte nas conexões neurais que são condicionadas a essas experiências e isso acaba interferindo no futuro dessa criança ou seja, todas as nossas vivências e experiências que tivemos no passado interferem na nossa vida hoje justamente porque essas experiências acabaram moldando as conexões entre os neurônios influenciando assim em como o nosso cérebro processa as informações e responde aos estímulos que recebemos então, as nossas crenças elas são criadas com base nas experiências passadas ou por algum impacto emocional muito forte como a infância é uma fase crucial para o desenvolvimento humano porque é onde as experiências que tivemos moldam a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro de maneira significativa há exemplos dos eventos traumáticos ocorridos durante essa fase que esses eventos podem deixar marcas profundas no cérebro e influenciar na formação de limitações que podem afetar a nossa vida durante a nossa jornada então, entendendo isso agora eu vou explicar sobre as nossas ondas cerebrais e assim, gente eu tenho certeza que você irá compreender melhor como as crenças foram impostas e qual a ligação que tem das crenças com essas ondas cerebrais que eu tanto falo para vocês então, as ondas cerebrais elas são padrões de atividades elétricas que ocorrem no cérebro e elas são geradas pelas atividades elétricas das células nervosas chamadas neurônios elas podem ser medidas e registradas por meio de um dispositivo chamado eletroencefalograma e então, cada tipo de onda cerebral está associada a diferentes estados de consciência funções cognitivas e atividades mentais e essas ondas são essenciais para o funcionamento do cérebro e podem variar em frequência e amplitude só que cada tipo de onda, gente está associado a tipos de atividades específicas como relaxamento como sono como concentração criatividade execução de atividades entre outras funções então, as ondas cerebrais são delta teta alfa beta e gama cada uma dessas ondas desempenha um papel importante no controle das funções administrativas e no nosso estado de consciência ao longo do dia ou seja a nossa mente funciona com todas essas ondas cerebrais tá então eu tenho certeza que você coma assim Gaia mas fica tranquila que você vai entender eu vou explicar cada uma delas e aí você vai compreender como elas funcionam no decorrer do dia e a sua relação com as nossas crenças limitantes tá bom então eu vou começar explicando as ondas cerebrais delta que tem uma frequência de 0,5 a 4 hertz é uma das ondas de padrões de atividades cerebrais mais lentas que representam os estados de profundo relaxamento e repouso elas estão intimamente associadas ao sono profundo e reparador e elas desempenham um papel crucial na restauração física e mental do corpo durante o descanso noturno e as ondas delta também são características de estados de meditação profunda onde a mente atinge um nível de tranquilidade e consciência muito ampliada e nesses momentos as pessoas podem experimentar uma sensação de conexão interior e introspecção agora presta atenção nessa informação gente é as crianças especialmente até os 2 anos de idade tem as ondas delta como predominante em sua atividade cerebral é por isso gente que as crianças dormem muito nesse período de 0 a 2 anos e isso é fundamental para o seu desenvolvimento porque é através do sono que elas vão fortalecendo as informações que estão recebendo e isso reflete a importância do sono profundo durante o seu desenvolvimento inicial que é quando o cérebro está se formando se consolidando está consolidando informações essenciais para o nosso desenvolvimento e essas ondas desempenham um papel vital na regeneração do corpo durante o sono tanto para adultos quanto para as crianças já que o sono é algo essencial e vital para nós e nós percebemos isso quando não dormimos bem o quanto isso acaba interferindo e impacta negativamente em nossa saúde mental em nossa saúde física e até mesmo saúde emocional então entendendo as ondas delta agora vamos para as ondas cerebrais teta que tem uma frequência de 4 a 8 redes elas representam um estado de transição entre a vigília e o sono e elas são frequentemente observadas quando estamos prestes a adormecer ou quando estamos acordando essas ondas estão associadas ao estado de relaxamento profundo e podem ser consideradas um portal entre a consciência plena e o sono por isso as ondas teta desempenham um papel crucial na criatividade e na formação da memória e é durante esses estados de consciência que a nossa mente é mais receptiva a insights criativos e assimilação de novas informações quando estamos em um estado de teta nossa capacidade de aprender é muito mais aprimorada e é aqui também que podemos ressignificar as nossas crianças com mais facilidade agora presta atenção nessa outra informação as ondas tetas são as ondas predominantes das crianças entre 3 a 6 7 anos de idade isso coincide com o período crítico do desenvolvimento cerebral no qual as crianças estão absorvendo uma quantidade significativa de conhecimento e experiências e a predominância das ondas teta nessa faixa etária pode estar relacionada à mente flexível a prontidão para aprender que as crianças demonstram nesse estágio de suas vidas só que aqui nesse período gente como essa é a onda do subconsciente nessa fase é como se a criança estivesse em um estado hipnótico ou seja o seu subconsciente está aberto então tudo que é vivenciado que é experienciado aqui é guardado em nossa mente subconsciente por isso que as nossas crenças a maioria são implantadas neste período e a gente nem percebe por quê? porque o nosso subconsciente está aberto estamos com o nosso subconsciente receptivo a tudo que a gente recebe fez sentido para vocês? então olha só compreendendo essa onda agora vamos compreender a onda cerebral alfa que tem uma frequência de 8 a 13 hertz que são sinais elétricos gerados pelo cérebro quando uma pessoa se encontra em um estado de relaxamento mas está em alerta elas indicam um estado de descanso mental caracterizado por uma mente calma e focada ao mesmo tempo mas não completamente desperta essas ondas estão associadas a um estado de consciência onde a pessoa pode estar alerta mas também desfruta de uma sensação de paz interior é quando alguém está em um estado de relaxamento como uma meditação suave uma meditação mais leve quando ouve uma música relaxante ou simplesmente está se sentindo mais tranquila e concentrada mas olha só essa outra informação as ondas cerebrais alfa são predominantes em crianças com idades entre 7 a 12 e 13 anos e esse é um período de desenvolvimento importante porque é onde as crianças estão começando a aprimorar suas habilidades cognitivas e de aprendizado a predominância das ondas alfa nessa faixa etária pode indicar a capacidade das crianças de alcançar estados de relaxamento mental o que pode ser benéfico para o foco a concentração e o aprendizado e aqui é onde essas crianças começam a desenvolver a sua mente analítica ou melhor começam a sair da mente subconsciente para a mente consciente nessa fase já começamos a selecionar o que queremos ou não acreditar justamente porque está sendo desenvolvido a nossa mente analítica mas ainda assim nessa fase muitas coisas são absorvidas pela mente subconsciente que ainda está se fechando tá bom? ficou claro até aqui gente? então bora entender as ondas cerebrais beta que tem uma frequência que varia de 13 a 30 hertz e essas ondas estão intimamente relacionadas ao estado de vigília de concentração e atividade mental é aqui onde eu executo tudo o que eu aprendi elas representam o padrão de atividade cerebral predominante quando estamos acordados e alertas envolvidos em tarefas em resolução de problemas ou simplesmente interagindo com o nosso mundo exterior com tudo ao nosso redor prestem atenção que as ondas anteriores delta e teta estavam relacionados com o mundo interno com o mundo interior a alfa é onde ocorre a interação entre o interno e o externo e beta é onde a interação acontece com o mundo externo por isso eu não consigo reprogramar minha mente quando eu estou em estado de vigília quando eu estou em beta porque a minha mente consciente vai ficar interferindo o tempo todo e as ondas cerebrais beta desempenham um papel fundamental em nossa atividade mental durante o estado de vigília porque é o momento onde estamos executando atividades então essas ondas são cruciais para nossa capacidade de interagir com o mundo e realizar tarefas diárias com muito mais eficiência ok? e por último temos as ondas cerebrais gama que tem uma frequência que varia de 30 a 100 hertz e elas representam um estado de alta atividade cerebral e estão associadas a processos cognitivos avançados estão relacionados aos estados de alta concentração de resolução de problemas complexos de aprendizado avançado de criatividade máxima essas ondas são como o ápice da atividade mental indicando que o cérebro está operando em seu nível máximo de desempenho certo? bom gente explicando essas cinco ondas cerebrais vou resumir rapidamente aqui para vocês então até os dois anos de idade a nossa onda cerebral predominante é a onda delta a do sono profundo por isso que os bebês dormem tanto a partir dos dois aos seis sete anos de idade a onda predominante é a teta e a onda cerebral teta é onde capturamos tudo é onde tudo fica guardado no nosso subconsciente geralmente é aqui que as nossas crenças são absorvidas com mais facilidade por estarmos com o nosso subconsciente aberto dos sete aos treze anos a onda predominante é a alfa que é onde se inicia a nossa mente analítica e essa mente analítica é onde cria uma barreira entre a mente consciente e subconsciente então antes dos doze treze anos tudo que a gente vê modela e escuta está sendo programado subconscientemente muitas dessas situações que vivenciamos tanto positivas quanto as limitantes são formadas durante esse período da infância até os doze treze anos de idade e são influenciadas por uma interação complexa entre a genética experiências e o nosso ambiente e a partir dos treze anos a onda que predomina são as ondas beta que é o nosso estado de vigília então gente as crianças nos primeiros anos as suas ondas cerebrais são muito lentas como ainda não tem a mente analítica elas acabam absorvendo tudo como verdades absolutas e o cérebro gente é um reflexo de tudo que sabemos de tudo que aprendemos e absorvemos a nossa relação com os nossos pais com o dinheiro com os lugares onde moramos com o tipo de relacionamento que iremos ter com o ambiente de trabalho enfim muitas pessoas tem uma relação com o dinheiro baseado no que vivenciaram no ambiente externo no seu ambiente familiar então se você ouviu muitas vezes que o dinheiro era a raiz de todos os males que o dinheiro é ruim que poucas pessoas podem ganhar dinheiro que você tem que trabalhar duro para ter dinheiro que você nunca será rico então essas informações se tornaram fundações subconscientes como se fossem programas instalados em você por conta da sua vivência e da repetição dessas situações mas a boa notícia é que isso pode ser mudado a neurociência ela nos mostra que nossos cérebros são altamente maleáveis e adaptáveis ao longo da vida portanto é possível desafiar substituir limitações através da autoconsciência do autoconhecimento de trabalho terapêutico e do conhecimento contínuo então mudar a nossa mentalidade pode abrir para novas possibilidades e assim melhorar a sua qualidade de vida permitindo que você alcance todo o seu pleno potencial então é isso gente eu acho que deu para entender como as ondas cerebrais elas estão relacionadas com as nossas crenças limitantes eu trouxe essa ligação com cada fase da idade da criança porque assim você consegue compreender então até os 12 anos tudo que você absorve tudo que você vivencia está sendo programado aí na sua mente subconsciente é isso gente eu espero que tenha trazido clareza para vocês eu amo falar sobre esse conteúdo se ficou alguma dúvida coloca aqui na descrição dos vídeos na descrição desse vídeo então se ficou alguma dúvida coloca aqui na descrição desse vídeo que aí eu posso fazer outro vídeo para complementar tá bom beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo